Players Nintendo Barata é um site que seleciona os melhores produtos em lojas confiáveis pra você poder comprar acessórios e jogos para o seu Solwet. Além disso, você pode participar do grupo do WhatsApp com promoções relâmpagos imperdíveis. E se você estiver procurando algum produto em específico, você pode mandar uma mensagem no privado e a equipe vai selecionar um produto numa loja confiável. O link do site e do grupo do WhatsApp tá aqui na descrição. Uma ótima semana é o que a gente deseja pra vocês, porque jogo bom e baratinho não vai faltar. Separamos uma lista com grandes jogos, com um grande preço também, mas também tem jogo grande e bem baratinho, por 10 reais você tá jogando um jogão. Por isso, seja bem-vindo a End of the Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Olha só, Players, tem muito jogo bom que acaba agora no dia 9, às 3h59 da manhã. Por isso é importante você deixar o sininho ativado pra não perder nenhuma oportunidade. Então fica de olho que esses primeiros jogos acabam logo. Depois tem mais tempo pra você pensar. Tem que ser a Digital Deluxe, não pode ser a outra, tem que ser essa, com 70% de desconto. RPG Singleplay não tem PTBR aqui no Brasil por 103,50 até o dia 9. E no Chile, 98,70 mais imposto. Nota pelo Metacritic, 75 e 7,4 pelos vários tempos de campanha. Tem muita hora de jogo, 91 horas. O custo ora nessa métrica, 1,13. No Man's Sky com 50% de desconto. Ação, aventura, simulação e RPG Singleplay tem PTBR aqui no Brasil por 149,95 até o dia 9. E no Chile, 146 e 52. Como a diferença é pouca, só pegue lá se você tiver moeda de ouro. Nota pelo Metacritic, 83 e 4,9 pelos usuários. A galera não gosta tanto assim dos gráficos do Switch. Tempo de campanha, aí tem muita hora de jogo. 148 horas, mas dá pra jogar muito mais do que isso. O custo ora nessa métrica fica 1,01. Return to Monkey Island, 40% de desconto. Aventura e puzzle, Singleplay tem PTBR aqui no Brasil por 38,97 até o dia 9. E no Chile, 35 e 49. Nota pelo Metacritic, 85 e 7,4 pelos usuários. Tempo de campanha, 17 horas. Em média, o custo ora 2,29. Bloodstained Ritual of the Night com 70% de desconto. Plataforma, ação, aventura e RPG para um jogador no local até dois. Online tem PTBR aqui no Brasil por 29,70 até o dia 9. É jogão, é jogaço. Nota pelo Metacritic, 74 e 8,3 pelos usuários. Tempo de campanha, 35 horas. Em média, o custo ora por apenas 84 centavos. Aqui tem uma baita oportunidade em Ni no Kumi 2 Revenge. É, o resto eu não vou tentar falar não. 84% de desconto. Plata, nome comprido, aventura e RPG, Singleplay. Não tem PTBR. Tá no seu menor preço histórico. Aqui no Brasil, por 25,58 até o dia 9. Temos uma baita lista de jogos no seu menor preço histórico. Mas ele entra aqui nessa lista porque ele acaba no dia 9. Então não tem muito tempo, hein? Nota pelo Metacritic, 88,0 pelos usuários. Tempo de campanha e custo ora nós não sabemos. Mas nós sabemos que alguns jogos, ainda que estejam em promoção, tem preço melhor em outras plataformas. Então vai ficar ao teu critério. Soldiers com 45% de desconto. Ação, aventura e RPG, Singleplay, T, PTBR. Também tá no seu menor preço histórico aqui no Brasil por 25,29 até o dia 13. Só que na Steam, 18 e 39 vai até o dia 12. Nota pelo Metacritic, 72,5,9. Pelos usuários, tempo de campanha, 59 horas. Em média, o custo ora é 42 centavos. Guardian Quest com 40% de desconto. Aventura e estratégia e RPG, Singleplay, T, PTBR. Aqui no Brasil por 40,79 até o dia 11. No Chile, 39,89. Só pega ela se tiver moeda de ouro, senão não vai valer a pena, hein? Tamo avisando. Nota pelo Metacritic, 69,8,1 pelos usuários. A nota é muito boa. Tempo de campanha e custo ora nós não sabemos. Mas a diferença do preço é muito pequena. Acho que vale a pena a gente pegar no Switch. Mas pelo sim, pelo não, vamos conferir os jogos. Que sem dúvida nenhuma estão valendo a pena pegar no nosso sol, vete. Shut up and take my money. Vocês estão prontos? Que pronto e tá com 50% de desconto. E eu já peço desculpa porque eu sei que foi terrível a sua aventura e singleplay. Tem, PTBR, tem demo. Dá pra testar aqui no Brasil por 40,92 até o dia 11. No Chile, 34,58. Nota pelo Metacritic, 71,8,0 pelos usuários. Tempo de campanha, 11 horinhas. O custo ora nessa métrica, 3,14. Tesla Grad 2. E eu não faço ideia se eu tô falando certo. Com 40% de desconto. Plataforma ação, aventura e puzzle singleplay não tem PTBR. Aqui no Brasil por 35,99 até o dia 11. No Chile, 30,66. Nota pelo Metacritic, 69,8,2 pelos usuários. Tempo de campanha em média, 7 horinhas. O custo ora nessa métrica fica 5,14. Ação, aventura e RPG singleplay também não tem PTBR. Aqui no Brasil por 21,49 até o dia 11. No Chile, 14,51. Nota pelo Metacritic, 72,7. 7,7 pelos usuários. Tempo de campanha, 31 horas. O custo ora 46 centavos. Action Verge 2 com 30% de desconto. Eu sei que pode parecer uma viagem minha, mas não parece nome de desodorante. Action Verge não te abandona nunca. Plataforma ação e aventura singleplay tem PTBR. Pelo menos não nos abandonou com a tradução. Aqui no Brasil por 26,59 até o dia 11. Esse é um daqueles games que realmente colocou o preço que condiz com a realidade do Brasil, né? Já que o outro menor preço seria dos Estados Unidos por 70 reais. Então valeu. A nota no Metacritic é 76,3 pelos usuários. Tempo de campanha, 15 horinhas. O custo ora 1,77. The Forest Quartet com 62% de desconto. Aventura, música e puzzle singleplay tem PTBR. Aqui no Brasil por 9,99 até o dia 14. Nota pelo Metacritic, 71,7 pelos usuários. Tempo de campanha em média é uma horinha, mas dá pra fazer mais. O custo ora nessa meta fica 9,99. Inside com 86% de desconto. Plataforma ação, aventura e puzzle singleplay tem PTBR. Aqui no Brasil por 9,99 até o dia 15. Nota pelo Metacritic é excepcional. 91 e 8,3 pelos usuários. O jogo é muito bom, players. Ele tem um subtexto bem pesado. Se você curte uns filmes cult aí, umas reflexões doidas, olha... Você vai viajar bem nesse jogo. O tempo de campanha é 4 horinhas. O custo ora nessa métrica fica 2,49. Mas agora sim, vamos conferir a lista com os jogos no seu menor preço histórico. Começando com Nine Parts, com 77% de desconto. Ação e RPG para 4 jogadores no local, 4 online. Não tem PTBR, mas tem demo, dá pra testar. Aqui no Brasil por 16,09 até o dia 12. No Chile 12,39. Talvez você tenha moeda de ouro pra pegar esse game. Nota pelo Metacritic, 66,9 pelos usuários. Tempo de campanha em média é 44 horas. O custo ora apenas 28 centavos. Vernal Edge com 34% de desconto. Plataformação e Aventura Singleplay tem PTBR no seu menor preço histórico no México por R$ 22,04. É uma boa diferença, vai até o dia 13. Se você ainda não sabe como trocar de shopping, eu deixei um short. É curtinho e mostra direitinho como você troca. Tá aqui na descrição, ok? Nota pelo OpenCritic é 88 e tempo de campanha é 16 horas. O custo ora R$ 1,37. The Dungeon of the Nihil Belk, The Amulet of Chaos Chicken Disho. Pra que fazer um nome desse tamanho? Com 80% de desconto. Tabuleiro Estratégia RPG Singleplay não tem PTBR. Aqui no Brasil por R$ 15,09 até o dia 13. Nota pelo Metacritic é 77,9 pelos usuários. Tempo de campanha é 44 horas em média. O custo ora nessa métrica é R$ 0,34. FIGMET 2 Creed Volley com 65% de desconto. Ação, aventura, música e puzzle para dois jogadores no local tempo ETBR. Com seu menor preço histórico no Chile por R$ 19,24. Aqui no Brasil ele sai por R$ 23,44 até o dia 15. Nota pelo Metacritic é 72 e 5,7 pelos usuários. Tempo de campanha é 6 horinhas. O custo ora R$ 3,20. City of Peace com 83% de desconto. Ação e aventura singleplay tem PTBR. Aqui no Brasil por R$ 9,99 até o dia 11. Nota pelo Metacritic. Tempo de campanha e custo ora nós não sabemos. Players, não esquece de conferir se você está inscrito aqui no canal. É lógico, toda semana tem vídeo novo pra você aproveitar o seu suete. Então faz o seguinte, deixa o sininho ativado também pra você não perder nenhuma oportunidade. Olha, players, esse aqui eu só tô falando que existe, tá? Porque a nota é desesperadora. O eSport da Shopping... E com 75% de desconto. Arcade, festa, esporte e multijogador para até oito jogadores no local tempo ETBR. Aqui no Brasil por R$ 19,11 até o dia 13. No Chile 14,54, nota pelo Metacritic 1,2 pelos usuários. Isso porque tem PTBR. Tempo de campanha e custo ora nós não sabemos. E ainda tem o Summer Sport dessa mesma franquia por R$ 25,48. Ground é um jogo que lança esse mês e já tá com 20% de desconto. Ação, aventura e RPG para um jogador no local ET4 online tem PTBR. Aqui no Brasil por R$ 159,20 até o dia 16 e se você pegar no Peru sai por R$ 146,15. Como tem imposto vai sair quase a mesma coisa, tá? Anota pelo Metacritic 82,7,9 pelos usuários. Tempo de campanha tem muita hora de jogo, 94 horas em média. Custo ora sai por R$ 1,69 e tem vários. Vai ter vários outros jogos que lançam esse mês e estão com preço promocional até a data do seu lançamento. E tá aqui em cima, o vídeo tá aqui em cima. Mostramos os 20 melhores jogos desse mês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Agradeço a sua audiência e a sua paciência. Eu sou o Sam. Nos vemos no próximo vídeo nos campos de batalha ou então montando o nosso vídeo.